Um jovem de 19 anos de idade foi baleado na cabeça nesta segunda-feira por volta das 9h30 da noite no bairro Jardim das Palmeiras, aqui em Nova Mutum. O tiro foi disparado por dois homens de moto e atingiu a vítima de raspão. Conforme as informações, a PM foi acionada assim que populares ouviram os disparos de arma de fogo no bairro. Quando a equipe chegou no local, não encontrou suspeito nem a vítima. Enquanto a PM estava no local, foi informada que a vítima deu entrada no hospital Ilda Stringer Ribeiro. Aos policiais, a vítima contou que estava indo a pé para a casa da namorada, quando foi abordado por dois homens em uma moto. Um deles sacou a arma de fogo e disparou contra o rapaz que saiu correndo. Ele sentiu uma pressão na cabeça e percebeu que foi atingido. No hospital, os médicos disseram que o tiro foi de raspão. Até o momento, ninguém foi preso e a Polícia Civil passa a investigar o caso.